Olá, bom dia pra você. São 10 horas e o Boletim em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Uma jovem de 20 anos foi morta a tiros no fim da tarde de ontem no centro de Manaus. Ela tinha acabado de pegar um Uber quando aconteceu o crime. Foi por volta das 5h20 da tarde. Iraceli Silva, de 20 anos, estava bebendo em um bar no centro da capital. Foi quando ela pediu um carro de um aplicativo de transporte que a levaria para o Parque 10, na zona centro-sul. Quando estava passando neste trecho da rua Ferreira Pena, uma dupla se aproximou em uma motocicleta. Quando ele pega aqui e vem por aqui, os caras já estavam esperando ela ir frente e brechó. Aí pegou, parou o sinal e atiraram no centro. Aí ele ficou lá parado, como se ele estivesse em choque. A jovem foi atingida por três tiros. O motorista do carro, identificado como Wendel Andrade, apesar do susto, não ficou ferido. Segundo a polícia, o crime tem as características de execução, já que nenhum pertence da vítima foi levado. Uma câmera de segurança instalada neste poste de iluminação deve ajudar nas investigações e na identificação dos autores dos disparos. E a Polícia Federal no Amazonas cumpre, na manhã de hoje, 15 mandatos de busca e apreensão em mais uma fase da Operação Maus Caminhos. O governador Caçado, José Melo, e a ex-primeira-dama Edilene Melo estão entre os alvos. Quem acompanha e traz mais informações é o repórter Fred Rocha. Estão sendo cumpridos 15 mandatos de busca e apreensão. Um no Salão de Beleza, que seria da ex-primeira-dama do Estado, Edilene Melo. As informações que nós temos é de que ela está vindo para cá, para a sede da PF, acompanhada de policiais federais. Ainda não se sabe se esta é uma condução coercitiva ou um mandado de prisão que está sendo cumprido. Daqui a pouco, a PF deve conceder uma entrevista coletiva para esclarecer este caso. Mas, as suspeitas é de que esta seria a terceira fase da Operação Maus Caminhos. Fred Rocha para o Boletim Tempo. Obrigada, Fred. O delegado Pericles Nascimento, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, chegou a Manaus na noite de ontem, depois de passar por uma cirurgia em São Paulo. Ele foi atingido com um tiro na mandíbula durante um confronto com suspeitos de integrar uma quadrilha que roubava carros na comunidade Campos Salles, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus, no dia 8 de outubro. Amigos, familiares e autoridades recepcionaram o delegado no aeroporto com cartazes e muita festa. Um corpo foi encontrado em uma área de mata no Fazendinha, Zona Norte de Manaus. A vítima pode ser uma criança de 11 anos de idade. E no Viver Melhor 2, também na Zona Norte, um homem foi morto a pauladas, depois de denunciar o tráfico de drogas. Bruno Fonseca tem os detalhes. Olá, Márcia. Bom dia. Um rapaz ainda não identificado, encontrado morto nessa área de mata, aqui na Rua dos Mangarins, no Fazendinha, Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, os moradores informaram que ouviram um barulho de moto por volta de uma e meia da manhã e disparos de arma de fogo. A vítima foi assassinada com um tiro na nuca. Segundo o CIOPS, a vítima pode ser uma criança de 11 anos. A vítima foi encontrada apenas de bermuda e descalço. Imagens de uma câmera de segurança de uma residência pode ajudar a polícia a encontrar o autor do assassinato. Já no Viver Melhor, um homem de nome não divulgado foi morto por um tiro abaixo da orelha às 3 horas da manhã de hoje. De acordo com a polícia, ele foi assassinado logo depois de denunciar o tráfico de drogas da invasão Macaúba. A polícia informou que 10 homens tiraram a vítima de dentro da casa dele. O homem, além de levar um tiro, também foi morto a pauladas e estava com os pés amarrados e a bermuda abaixo do joelho. A especializada em homicídios e sequestros investiga os dois casos. Bruno Fonseca, para o Boletim Tempo. Obrigada, Bruno. O Tribunal de Justiça do Amazonas suspendeu a cobrança da taxa de inspeção veicular pelo Departamento Estadual de Trânsito. O Pleno concedeu medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade ingressada pelo deputado estadual Luiz Castro contra a lei que autorizava a cobrança da taxa. A cautelar não representa um pronunciamento definitivo da justiça sobre o caso, mas suspende os efeitos da lei que autorizava a cobrança. E nesta quarta-feira foi realizada uma revista no complexo penitenciário Anísio Jobim. A ameaça de uma nova rebelião na virada do ano deixou as autoridades de segurança em alerta. Na entrada do ramal que dá acesso aos presídios na BR-174, não se fala em outra coisa. A gente tem uma grande preocupação, né, que tudo aconteça, se repita, né, o que aconteceu ano passado. O filho desta dona de casa está preso há nove anos no regime fechado e ela teme reviver tudo o que aconteceu no começo deste ano. E a gente fica com os nevam a flor da pele, né. Eu como mãe, eu não estou mais nem conseguindo dormir, nem me alimentar direito. Dia de entrega de alimentos no regime fechado do Compag. Mas por causa da revista, muita gente não pôde entrar. Na barreira da Força Nacional, poucos carros passavam. A revista durou mais de três horas. Foram apreendidos celulares, carregadores e barras de ferro. A polícia não encontrou armas, mas isso não diminui a preocupação. Todo o sistema de segurança e a Secretaria de Administração Penitenciária estão em alerta. O secretário de administração penitenciária esteve aqui na sede do governo para uma reunião. Todas as unidades prisionais do Estado são monitoradas e as autoridades de segurança já montaram estratégias para evitar uma rebelião na virada de ano. O secretário de segurança disse que os helicópteros do governo vão patrulhar principalmente as áreas dos presídios. Neste momento nós temos, entre o dia 15 de dezembro e 15 de janeiro, um cronograma de sobrevoos ostensivo, especialmente nas penitenciárias, onde virou um hábito, um costume, um desejo de que haja nova rebelião, novos eventos desagradáveis para o nosso Estado. A movimentação já é grande no porto da capital. As vendas de passagens devem aumentar em 50% nesse fim de ano. Hora de puxar a mala e relaxar longe da cidade grande. Se muita gente pensa assim, o resultado é esse. Um vai e vem de pessoas. E para não se perder, atenção ao alto-falante, é o itinerário de todos os barcos ao pé do ouvido. Fim de ano é tempo de férias. E férias lembra o quê? Se divertir. Os destinos mais procurados são Coari, Codajás, Tefé e Parintins e também cidades do Pará. Os rios da Amazônia são o caminho para quem sai aqui da capital de barco. Nessa época do ano, as embarcações ficam lotadas. É tanta rede que é difícil até contar de uma por uma. A maioria aqui está de férias. E é nesse período que os proprietários dos barcos ganham um dinheiro a mais. O movimento cresce em 50%. Final de ano é ganhar dinheiro para pagar as contas, né? É bom. Este barco foi para Parintins e saiu com a capacidade total. 300 pessoas. Aliás, a passagem para a Ilha dos Bois Bombaz custa 100 reais. Esse valor é a média de preços para outras cidades do Amazonas. Para municípios do Pará, como Belém, o preço chega a 300 reais. A maioria das embarcações sai às 10 horas da manhã. A viagem é longa e demorada. Mas o cenário da Amazônia compensa qualquer esforço. É uma coisa realmente bonita de se dizer. Se admirar também. De se orgulhar também, principalmente. Aproveita para fazer planos para o ano de 2018, né? O Boletim Tempo fica por aqui. Outras notícias você acompanha daqui a pouquinho, às 10h50, no programa Agora. A gente se vê já, já. Tchau. 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 Obrigado.